Fala aí galera, beleza? Gustavo Fraga na área pra mais um vídeo, React Pedal Board dos inscritos número 45 Não imaginei que fosse chegar tão longe e ainda tem muito pedal board pra aparecer no canal Inclusive se você quer ver o seu pedal board aparecer, manda nesse e-mail que tá aparecendo aqui embaixo Vai ser um prazer, eu tô tendo aí um lag mais ou menos de uns dois meses pra poder fazer o React Porque são 5 pedal board por semana e tá aparecendo um monte lá no meu e-mail Eu tô seguindo a lista do meu e-mail, então ó, aguarda aí que o seu vai aparecer uma hora ou outra A galera que tá mandando aqui, mandou o de hoje, que vai aparecer hoje, mandou tem coisa de dois meses Então tá mais ou menos no tempo certo Tem mais um detalhe, se você quer pegar o React do seu pedal board, fazer um corte dele e publicar nas suas redes sociais Pô, faz essa parada que vai ser bacana, só não esquece de me marcar, beleza? O React de hoje tem como uma marca característica principal, isso não foi combinado, não foi pensado Foi assim, coincidentemente, são pedal boards com muitos pedais chineses Ou seja, a China vai dominar o mundo, o mercado de pedais foi dominado pelos chineses Não tem pra onde correr A galera tá tendo acesso a pedais bons, baratos, bonitos, eficientes e que entregam o que precisa ser entregue Então a gente vai começar a ver alguns aqui e vai perceber que tem pedal board que só tem pedal chinês Então bora lá, vamos começar com o Elton Rocha Elton Rocha mandou esse pedal board bacana que tá aparecendo aqui, bem largão, bem compridão Em que ele começa com um... Rapaz, o cara tem um monte de drive aqui, caramba Ele começa com o FV50H da Boss Eu acho que ele começa já no pedal de volume Não sei como é que tá a ligação aqui Eu acredito que seja isso Mas se tiver diferente, você coloca aí alto Mas vamos então, como eu não tô entendendo muito bem a ordem Vou falar o que ele tem FV50H Esse H é de high, de alta impedância Ou de entrada alta Porque tem o FV50L, low impedância Eu confesso que eu sempre confundo qual que deve ficar no início da cadeia Qual que foi feito pra ficar no final da cadeia Ou depois os drives Do jeito que ele tá aqui, que parece ser no início O que vai acontecer é que na hora que ele ativar o pedal Ele vai diminuir um pouco o ganho dos pedais de distorção dele Falando em pedais de distorção Ele tem um quarteto aí Bem interessante Que é meio louco Que é o Black Star Eu acho que esse é o HT Dual A iluminação ali não dá pra ver o nome dele Mas acredito que seja o HT Dual Eu já fiz um review desse pedal aqui O pedal ele é trambolhudo Grande pra caramba Pesa uns 15kg Mas o bicho é bom de som Mas assim O som dele é uma porrada tão gostosa Um som tão quente Tão preenchido Tão cheio de corpo Nossa, o pedal é maravilhoso O pedal é maravilhoso Tirando o fato dele ser grande e pesado Ele é maravilhoso E necessita também de uma fonte própria pra ele, né Mas o pedal é muito bom Se você tiver oportunidade de ter Você não vai se arrepender O bicho é bom Ele tem ali um Bad Monkey Bad Monkey é uma versão melhorada Uma versão aprimorada Do Tube Screamer Ele vai ter a sonoridade do Tube Screamer Overdrive, baixo, médio ganho Carregado dos médios Porém, entretanto, todavia, contudo Com dois controles de tonalidade Um controle para agudos E um controle para grave Coisa que o Tube Screamer tradicional não tem E o Bad Monkey oferece esse recurso E é um pedalzinho gostoso pra caramba de tocar O som é muito cremoso É bem interessante Ele vem em seguida aí com o Ultimate Distortion Da Fire Que é um pedal que eu já falei algumas vezes aqui no canal Que foi um pedal da Fire que não me pegou Eu já tive ele duas vezes Ou três vezes Tentei usar Mas eu não consegui me encontrar no som com ele Mas eu conheço a galera que faz Que pega esse pedal e tira muito som Faz um som pesado Eu não consegui chegar nesse ponto com ele Mas ainda é um pedal que vale É baratinho Você consegue ir na casa dos seus 200 250 É usado né Obviamente Mas é um pedal interessante ainda de se ter O outro pedal é o Mega Distortion Que é um dos poucos casos de pedal da Boss Com o qual eu não me adaptei Não me senti assim fisgado por ele Não rendeu pra mim Não deu liga Não deu liga Não tive ele e tal É pesado, é bom Ele é um medicamento O DS1, o DS2 ali E o Metalzone Então seria um Metalzone com menos ganho E mais domável Mas é aquele esquema Quem gira botão Quem mexe Quem tem uma habilidade melhor Consegue tirar um som bacana dele Ele tem ali um Noise Supressor Pelo que eu estou percebendo Ele está usando o sistema 4 cabos Expliquei no vídeo anterior Como é o sistema do Noise Supressor 4 cabos O que você faz Você coloca os pedais de drive Ou os pedais ruidosos do seu pedalboard No circuito desse Noise Supressor Como você faz isso Você entra no Noise Supressor No input do Noise Supressor Daí você pega um cabo E vai no Send Do pedal E entra no seu primeiro pedal de drive Passa por todos os pedais de drive Que você tem E aí você volta pro Return Do Noise Supressor Do Send do Noise Supressor Você manda para o pedal seguinte Da sua cadeia E vai até o final Até chegar o amp Geralmente a galera coloca os pedais de drive Nesse bolo aí Ele tem também O afinador da Nux Bacana Super preciso Muito bom Não sei como é que está na sequência dele aqui Se ele está usando a saída Do pedal de volume Como é que é Tem o Mode Force Da Nux Que é um pedal bacana pra caramba Eu já tive ele Fiz review aqui no canal Inclusive eu já fiz review do Noise Supressor Já fiz review do Blackstar Do Badmonkey Do Ultimate Do Mega Distortion Já fiz agora desse Mode Force Tem várias modulações Ele salva se eu não me engano Até nove presets Onde você pode Botar a modulação que você quiser Fazer as configurações que você quiser O pedal é muito bacana Tem tap tempo Pra as modulações Que lidam com velocidade É muito legal É um recurso bacanérrimo Pra quem usa várias modulações Não quer ter tantos pedais No borde Pra essa função Ele tem Logo em seguida Um analog chorus Da Giannini O access Da Giannini Que é um pedal Que emula ali Ou tenta chegar Perto de uma sonoridade Do CE2 Da Bose Inclusive Que só tem dois controles Por causa disso E ele tem Um som lindo Muito, muito, muito lindo Muito, muito gostoso Talvez até O brother aqui O Elton Tenha optado Pelo modiforce Pelo chorus dele Que é um chorus Mais orgânico Analógico É um som diferente Do chorus digital Que tem no modiforce Dali ele vai para O Bose DD3 Que é um clássico Dos delays Não tem o que falar É um delay digital Bacana pra caramba As repetições São exatamente iguais Ao som original Da guitarra É lindão Muito bom Clássico dos clássicos Que tem review dele No canal O próximo Ele termina No mais recente Pedal de reverb Da Bose Que é o RV6 Que tem Chimer Sim O pedal Que tem shimer Esse é um baita Cheio de recursos Mas eu lembro Que eu comparei ele Com o RV5 Eu preferi o RV5 Não sei explicar por que Não sei se é porque Eu não gosto de shimmer E se é porque eu acho O modulante do RV5 lindo Mas isso em nada Diminui o RV6 Que é um baita De um pedal Te oferece recursos Pra caramba De ambiências De reverberações E tal Pelo tanto de drive Que ele tem aqui E o fato de ter Só um delayzinho Sem tap tempo Eu vou poupar o Elton Não vou dar o selo De oxipeiro Pra ele Que eu acho Que ele não é oxipeiro Se livrou hein Mas tá o selo De aprovado Muito bom E voltando aqui Rapidinho No mote do canal Ele tem dois Nesse pedalboard Tem dois pedaços Da China Que é os dois da Nux Só pra poder A gente começar A contar aqui O próximo pedal É do Elton José Que mandou aqui Bacanérrimo Esse pedalboard Mandou aqui Umas setinhas A linha vermelha Mostrando Mostrando como é Que é cada pedal Pra onde que entra Qual é a sequência Ficou mais fácil Pra mim Ele começa no Xing Ling No Hoenn O Tony da Hoenn Falo todo Todo vídeo Eu falo do Hoenn Que é um pedalzinho Barato Afina Compre a função E eu gosto dele Do Hoenn Ele entra aí Nesse Fuster Esse eu não conheço Eu não sei se é Xing Ling Cara Mas eu acredito que sim Deve ser um Ele deve ser um clone Do Fuzzrite Será que é? Não tenho certeza Mas É um pedal de Fuzz Tem quatro controles ali Eu não sei Qual é a função Desses quatro noves Esse pedal é novidade Pra mim Bacana E ele usa Do jeito Que a galera Costuma orientar Que é antes Inclusive do pedal De Wawa E eu acho Que eu vou fazer Um vídeo E vou acabar Dando um espirra Molha Ai Deu vontade de espirrar Meu Deus Bom Do Fuzzrite Ele entra Ele entra Ele entra nesse pedal Roxinho Da Rotone Que eu acredito Que seja um Mini Wawa Ou então É aquele híbrido Wawa volume E ele usa Como Wawa Xing Ling China Dali ele vai Pro clássico Da Boys O Blues Driver Que é o BD2 Que segundo Consta Segundo os comentários É o melhor pedal De overdrive Da Boys Eu já tive Três dele A versão original Que é esse Stock Tive o modificado Pela Montalus E tive O O O Versão Asa Craft Acho muito bacana Mas Assim É Não acho Ele é lindo Ele é maravilhoso Mas eu optei Por ficar com Prefiro o SD1 E o OD2 Basicamente isso Dali Ele vai Pra aquele Xing Ling Metalzone De Que é O Arcano Metal End É Um Metalzone Extremamente Hiper Melhorado O pedal Tem controle Pra caramba Um monte de chave De clipagem É aquele metal Que é Aquele pedalzão Que é de metal Tipo assim High gain Bonito É tanto Todavia Tem botão Pra caramba Pra você girar E você conseguir Chegar naquele som Filé Pra tocar Um metalzinho Bacana Dali Ele vai Para o Equalizer O Guitar Equalizer Da Landscape Que é bacana Pra caramba Já tive esse pedal Ótimo Custo benefício Tem review Dele no canal Muito Muito Bom Ele tem ali São sete bandas De equalização E mais uma De volume Ou seja Você pode Mexer Nas frequências E também Mexer no volume Deixar toda a frequência Flat E mexer só no volume Ele pelo que eu estou vendo Ali dá uma mexidinha Só no médio Ali Dali Ele vai para Mais um Xing Ling O preamp Flama FS06 Ele usa mais ou menos Do jeito que eu uso Que é após os drives É um preamp Que vai funcionar Antes dos drives Ou perdão Depois dos drives E antes das modulações E dos delays Eu uso dessa forma Também O preamp É um pedal Que assim Me surpreendeu De monte Eu comprei só Para fazer review E passar para frente Não fiz review E fiquei com ele Eu adoro esse pedal É o meu preamp Eu toco direto em linha Com ele Meu pedal board Sai O cabo sai Do pedal board Entra num direct box E vai para a mesa E acabou A chabral Está feita a conversa Está resolvido o problema Ele tem 7 simulações De amplificadores Tem uma simulação De gabinete Para todas Essas simulações De ampl Para todos esses preamps E todos os preamps Tem o canal limpo O canal sujo Então ou seja Você tem possibilidades Mil A única Digamos assim Limitação dele É que não dá Para você A não ser que você Faça um outro recurso De Se você quer usar O canal clean De um ampl E você quer usar Imediatamente o canal sujo Tem que ser Daquele mesmo amplificador Não dá para você escolher Programar Para ser o canal clean De um amplificador E o canal sujo De outro Você não vai conseguir Porque você pisou no switch Ou você ativa O canal clean Ou o canal sujo Dali Do preamp Ele vai para mais Um xingling Olha a China Dominando o mundo Que é o Multimod Da Kaline A Kaline é uma empresa Que está vindo Com um monte de pedal bacana Muitos pedais Muito bons Esse Multimod Como o próprio nome já diz É um pedal De várias modulações Tem tudo O que você precisar De modulações Tem tudo Tudo e mais um pouco Cheio de regulagens Ali É tipo Nux Mode Force Que é Mode Core Que tem várias modulações Então é na mesma linha A mesma linha de raciocínio Ele vai Dali Ele faz o contrário Ele vai usar Delay e Reverb Ele usa o Reverb Que é o Sky Surfer Já fiz de view dele Aqui no canal Daquela Digamos segunda linha O pessoal não gosta Quando eu falo isso Mas é uma segunda linha Da TC Electronic É uma linha mais Mais barata Então assim Como a TC Electronic É uma empresa Da Beringer A Beringer Que tem aí Os dois berinjelas No final Vou falar deles aí É uma empresa Alemã Fabrica Os pedais Na China Então eles tem a linha Mais top Que é a linha TC Electronic Padrão que você conhece Tem o Hall of Fame Tem o Dark Matter Tem o Mojo Mojo Tem o Flashback E inúmeros outros Tem ali Aquele do Petrute Que eu esqueci o nome Ou seja Tem vários pedais Mais tops E eles fizeram Uma linha Mais custo-benefício Que é uma linha Superior A da Beringer Mas é inferior A essa linha Mais top Dentre esses pedais Está o Sky Surfer Que são três modos De reverb Eu nunca lembro É o Spring O Hall Esqueci o outro Mas é um reverb Que atende de monte Se você não é o Shippero Porque se você é o Shippero Você precisa de um reverb Mais poderoso Dá até para fazer Alguma coisa com ele Mas você ainda vai sentir Falta de algumas coisas Dali do Sky Surfer Ele vai para dois Berinjela É os clássicos Beringer Um inclusive Que é o Digital Delay Ele é um pedal Que é meio Que um clone Do DD3 Não estou dizendo Que é igual Mas a ideia dele É ser igual Ao DD3 É soar Como o DD3 Pedal barato De cento e poucos reais Duzentos reais No máximo Oferece uma boa Uma boa Um intervalo De tempo Entre as repetições Cumpre o que precisa cumprir Saída estéreo Pedalzinho Resolve Bacana Do delay Ele vai finalizar Com o Rotary Machine Também da Beringer Que é uma modulação É um Rotary Ele deve preferir Esse Rotary Do que o do Multimod Se é que o Multimod Tem um Rotary Que eu não sei que tem Então E Não Para finalizar mesmo De fato Ele tem um pedal de volume Que ele pode Controlar com o pé Na hora de um solo Ele vai ali com o pé E resolve A vida dele Oi Oito Aprovado Valeu demais Mano Obrigadão Ter participado Vamos para o próximo Tá E esse aqui É 100% Xigling Esse é 100% Chinês A China Vai dominar o mundo E está dominando O pedalboard Da galera Esse pedalboard Esse pedalboard Muito bacana Ele Não sei por onde Ele está começando Ele não me mandou Aqui A configuração Eu não estou sabendo Aqui onde entra Onde começa Onde termina Eu acredito Não Não acredito em nada Não sei para onde está nada Eu acho aqui Que o pedal Ele entra No pedalboard A guitarra Entra no pedalboard Aí do pedal Do Primeiro pedal Rapaz Eu não sei O que ele está aprontando aqui Então vou só falar Dos pedais que ele tem Que não tem como saber A sequência Ele tem o Pitchbox Da Muer Que é um pedal De pitch Chifra Ou seja Ele controla as oitavas Sobe a oitava Desce a oitava Esse aqui Se eu não me engano Ele mexe também Na afinação Não lembro Não vou confirmar Mas tem um pedalzinho Desse pequeno Que mexe com a afinação Também Você pode Abaixar alguns tons Tipo o drop Da Digitec Dizem que não é tão bom Quanto a Digitec Tem um lagzinho Tem um delayzinho Ali Uma demorazinha Mas cumpre O que precisa cumprir Então ele tem aí O pitchbox da Muer Chinês Xing Ling Tem o Baby Turner Da Muer Mais um Xing Ling Que é na linha Ele é melhor um pouco Do que o Rowling Ele tem também Um Muer Olha Eu gosto da Muer O Muer 005 O Muer 005 Ele é mula Um pedal Que eu não sei O Brown Brown Sound Se é o Brown Sound É o 5150 Do EVH Que é inclusive A simulação Que eu uso No Flama FS06 Só que É 06 Só que eu uso No canal Clean Eu não sei Se ele usa o canal Clean E o canal Sujo dele Ou se ele usa Só o Clean Acredito que não Por causa dos pedais Que ele tem De drive Mais pra frente Tem um Noise Gate Da Joyo Que foi o segundo pedal Que eu fiz Que eu fiz unboxing E eu lembro Que quando eu fiz O unboxing dele Eu já tinha feito Do Time Core Quando eu comecei O canal Sete anos atrás E aí Um amigo meu Chegou e falou Pô cara Por que você não mostra Também o som dos pedais Aí eu falei Pô bicho Tá aí É uma ideia Eu vou passar também Comecei a entrar nesse mundo Estou aqui fazendo Reaction número 45 Ele tem Do Noise Gate Que é simplão Ele meio que É óbvio Que não é igual É óbvio Que não tem a mesma eficiência Mas é meio A onda dele É meio aquele ESP Tá Mas passa longe De ser igual Mas resolve Elimina os ruídos Tira os ruídos ali Você controlar direitinho Você consegue ter Um equilíbrio bacana Entre a redução de ruído E o sustento Da sua guitarra Aí ele tem Esse pedal bacanerme Da Kaline Olha a Kaline aí Que eu falei Que é um Equalizer Esse aí Ele tem Uma, duas, três Quatro, cinco Seis, sete Oito Nove Dez Doze Doze Bandas de frequência Eu não sei se tem algum de volume Que se um desses aqui é volume Mas ó Tem duas saídas Não sei se é pra poder Se é pra soar estéreo Você pode sair pra dois Dois instrumentos Não sei como é que é Nunca tinha visto ele É novidade pra mim Muito bacana isso Ele tem também O Udysseed 2 Da Joyo Que saiu review Semana passada Dele É Pedal Bacana Tem alguns tipos de delay Ali Tipo filter Que não Não fede nem cheira Mas assim O análogo dele é bacana O digital dele é bacana O tap tempo é bacana Ele tem um bom Um bom tempo de loop Que acho que se não me engano São três minutos e meio Tem figuras rítmicas Ele tem ali Uma série de recursos Que o anterior Não tinha Inclusive o tap tempo Em um switch só Eu achei interessante E fora que você pode ter Dois presets Pra poder você salvar O que você quer Aí ele tem o shaper O shaper Se eu não me engano Ele é um simulador Esse é um simulador De gabinete Então ele tem o preamp Lá no início da cadeia Eu acho que tá no início Da cadeia Que é um U2005-5150 E ele usa um simulador De gabinete Ou seja Simulador de caixa De caixa Não sei como é que esse funciona Se ele funciona Com a microfonação também Como é que é Mas ele já tem ali Como se fosse o amplificador dele No próprio pedalboard Ele tem lá em cima O Joyo Que é Acho que o Joyo não É o Joyo Que é o AWA e volume Se eu não me engano Esse aqui É a versão que você pode Usar ao mesmo tempo Tanto a função volume Quanto a função AWA Isso é muito interessante Mas assim Você vai sempre usar o AWA Após É... Você vai usar o... Bem, você que vai escolher No caso dele aqui Pelo que eu estou vendo Está antes dos drives Então muito possivelmente Ele deve usar só o AWA Aí ele tem um Tube Screamer Da Demon FX Que é... Ele não clonou até o nome Só não clonou a cor Mas é um pedal Que tem uma opção bacana Que é a opção de você escolher Entre o... O TS-808 e o TS-9 Muito legal Já falei alguns reviews Em alguns reacts aqui também E ele finaliza no Demon FX No Angry Char... No clone do Angry Charly And Timons É... Que é o And Timons Plus Ou seja... É o Angry Charly Configuração do Andy Timons Com a chavinha de clipagem ali Para redução de... De... É... De compressão Para simular 25, 50 e 100 watts Mas tem também um booster Acoplado Que eu não sei... Eu não sei se funciona... É... Se funciona... Independente Mas ó... Anderson Aprovadão Valeu Obrigado por ter participado Bora pro próximo O próximo vai ser O Thiago Guanaz Tem o Xing Ling aí Olha Mas também tem os nacionais Olha que bacana isso aí Bem O Thiago Guanaz Mandou aqui Um pelo board Bem curto Bem chuto Com umas fitas Uns plásticos grudados Nos nobs ali Não sei pra que isso Se é porque já tem A configuração exata Finalizada Do... É... Dos efeitos E não quer que ninguém mexa É pra isso Bem Ele começa com o... O afinador Que é o Turner Da... O Rowling Olha ele de novo O Rowling Xing Ling Oaxina presente Acredito que do Rowling Ele vai para o... Ele vai pro Drop Da Digitech O Drop Tune Que é um pedal assim Que tá na Hype Pedal que pouco Tempo custava Trezentos e pouco Quinhentos reais Hoje em dia A galera tá querendo Ele mil por mil reais Vendendo por mil reais Por quê? A galera descobriu Que eles podem tocar Vários estilos de música Com várias afinações Sem necessariamente Ficar trocando guitarra Vai Vou tocar uma música Afinada Um tom abaixo Eu vou lá no Drop Baixo um tom Eu vou tocar uma música Que é dois tons abaixo Eu vou lá e toco Ele vai... Ele afina se eu não me engano Três tons e meio É meu irmão E dizem que a qualidade É muito boa Não fica perfeito É óbvio É uma emulação digital Mas mesmo assim Resolve e resolve muito Do Drop Digitech Ele vai pro Hell Baby Da Belly De alberinjela de novo aí Eu já tive esse pedal De wah-wah Já fiz review dele Tem um som bacana Eu não sei por que Não me pegou esse pedal Porque ele tem muito recurso Ele tem um recurso de booster Ele tem um recurso de voicing Ele tem recurso de volume É... Não é pra funcionar como volume Pra aumentar um pouquinho Ali o volume Ele tem bastante recurso É um pedal bem completo Mas eu achei que ele rouba Um pouco de sinal Não me senti muito bem com ele Então Passei pra frente Mas já tive dois E já fiz review dele Aí ele tem o Angel Cores Que é um Cores da Lenscape Bacana pra caramba O que a Lenscape É... Aprimorou No visual Na estética Das fontes Que são muito bonitas E excelentes Ela... Tipo assim Ela estragou no visual Dos pedais Que é o pedais feios Esse da Lenscape Eles são muito bons Mas são muito feios Esse Angel Cores Tem um som lindo Mas ele é feio Que dói Mas fica batendo em mãe Mas o som é lindo Dali ele vai pra outra Empresa nacional Que é a Furman Com o Bluesman Tube Drive É um pedal Que eu não... Ele não é na linha Do Tube Screamer Porque o Tube Screamer Tem o Tube Drive Esse Bluesman Ele deve ter Alguma coisinha ali A mais ou a menos Não sei se é mais ganho Menos ganho Se é menos médio Como é que é Essa é novidade pra mim Eu nunca tinha visto ele Aí ele vai pro High Game Que é o Mad Bull O Mad Bull é um pedal Furioso Furioso é do Darta É um pedal nervoso Da Guitar Tech Empresa nacional High Game Pedal bacana Pesadão Porrada Não sei se é na linha Ali do Marshall Aí ele vai pro White Rabbit Que é do Darta Effects Também Quer dizer Agora esse é do Darta Que também é nacional Muito bacana isso Nunca lembro se o White Rabbit É Pô o que que ele é Cara Se ele é Drive Se ele é Não sei exatamente o que que é Se é High Game Ficar devendo essa informação E ele termina ali Ou esse White Rabbit É Delay Eu acho que é Delay Tô falando bobagem aqui Eu acho que é Delay Cara nem sei Não dá pra saber Ele tampou os Ele tampou ali Os Os controles Bom Eu acredito que seja um Delay Ele tem uma modulação E tem um Delay Então o White Rabbit Possivelmente é Delay E ele finaliza Em mais uma empresa nacional Que é o Tone Inc Tone Inc O Tone Inc É um simulador de amplificador E gabinete No qual você pode ligar direto Em linha E tocar sem se preocupar Com o amplificador Muito bom Tiago ó Pô errei Esqueci o gesto cara Aprovado Valeu demais Brigadão por ter participado Vamos pro último agora Que é o que tem É o único que não tem Nada Xing Ling Olha que ficou por último Até por causa disso Que fugiu do padrão Dos pedalboard Tem nada Xing Ling Mas esse é um pedalboard Bacanérmio Que é do Edgar Rocha O Edgar Rocha Ele usa aqui Um monte de coisa Ele usa o Penta 4D Que é uma evolução Do Penta Switch Onde ele tem alguns bancos Que ele realiza O controle desses pedais Aqui Tem 4 boys lindos Ali Vamos ver aqui O que ele tem Ele tem O Drop Tone Da Digitec Que mais uma vez Já falei dele No anterior Aqui agora Tá caindo na graça Da galera Aí ele tem Um compressor da Coco Que fica lá embaixo Do pedalboard Olha só o Xing Ling Aí ó Não fugiu não Esqueci disso Que o compressor da Coco Fica lá embaixo Ele tem um Vou falar a ligação dele Ele tem o Face Da Face 90 Da MXR Clássico dos clássicos Não tenho o que comentar Tem também Um Super Overdrive Da Boss Que fica embaixo Eu acho que ele guarda Ele bota os pedais Em baixo Alguns pedais ficam Direto ligados lá embaixo Então ele tem Um Super Overdrive Da Boss Ele tem o Reptifier Da Wing Da Do Ingerter Um Ingerter Que é aquele camaradinha lá Que gravou o disco Do Dr. Sim Deu baró lá Que é uma simulação De mesa bug High gain Porrada Pesado Ele tem o Corus Ensemble Da Boss Corus lindo Maravilhoso Tem o TR2 Que é o tremulo Da Boss também O Flanger Que é o BF3 Olha só Todas as modulações Da Boss E tem mais um Phaser Que é o Phase Shifter PH3 Pra que dois Phaser Maluco Gosta muito hein Bom E termina E ele tem o DD3 Ele mandou uma foto aqui Mas não está com os pedais Que não estão aparecendo aqui Bom Ele falou que todos os pedais São controlados Pelo Penta 4D Da Pedrone Então ele tem a possibilidade De comportar até Seis interações No Send Return Então tem como se fosse Seis bancos E aí No banco 1 Está o compressor O Coco Que eu já falei dele aqui Que é um baita do compressor Meio na linha do CS3 Algumas pessoas reclamaram Dele ter um pouco de ruído Outros disseram Que não tem nada a ver com isso Como eu já testei ele Mas não lembro desse detalhe No banco 2 Ele vai ter o Phase 90 Que é clássico Você já ouviu a sonoridade O Ed Van Halen Ele foi um que usou muito Esse Phase 90 Usou também Flanger Em alguns momentos Mas o mais ele usou Foi o Phase 90 No banco 3 Ele vai ter o Super Overdrive Da Boss O SD1 Que é um clássico Dos clássicos Drive de baixo Médio ganho Não tão carregado Nos médios Quanto é o Tube Screamer O que mais aqui Aí ele também vai ter O Corus Ensemble No mesmo banco Eles estão em série No banco 4 Ah tá No banco 4 aqui No banco 3 ele tem o Super Overdrive E no banco 4 ele tem aqueles 4 da Boss ali Que são as modulações O Corus Ensemble O Tremul O Super Shifter E o Flanger Cara Essas 4 modulações São as básicas Perdão São as 4 básicas da Boss São maravilhosas Esses pedais são lindos O Corus Ensemble Ele tem uma pegada mais digital Do que o CH1 Muita gente prefere ele Outros preferem o CH1 O Tremulo Ele É maravilhoso Tem a velocidade de ondulação ali Uma reclamação que o pessoal tem Dizem que foi corrigida Com uma outra versão Que eu não sei exatamente o que é Que diz que ele dá uma pequena baixada No volume Da guitarra O BF3 Que é o Flanger Tem o BF2 E tem o BF3 Dizem que o BF3 É bem mais completo Eu conheço pessoas Que gostam mais do BF3 Eu particularmente Prefiro o BF2 Eu tenho ele Mas dizem que o BF3 Eu já tive também na verdade O BF3 Já fiz review dele Desses pedaços aí todos Eu praticamente já fiz review Tirando o drop O Enguerter ali E o Penta 4D Tem bastante recurso É mais completo do que o BF2 Verdade seja dita Tem o PH3 Que eu Não sou tão fã de phaser Então assim Não me pegou muito Mas eu já tive ele Ele é mais completo que o PH2 Mas eu ainda prefiro A sonoridade do PH2 Esse aí me soa um pouco mais Digital Não sei explicar Então esses 4 aí Estão ligados no banco 4 Do Penta 4D Então desse modo Ele pode acionar Um ou mais pedais A depender da necessidade De ele ter esses efeitos Tá E Acaba Todos esses pedais Ficam Depois do sinal dos drives No banco 5 Está o reverb Da curveir Que fica embaixo Do pedal board E no banco 6 Está o delay Que também Fica embaixo do board Então como ele não regula Ele já vai direto Ali no Penta 4D Eu não lembro Se ele mandou uma foto Uma foto Da segunda parte Do pedal board Com o que está aí embaixo Esqueci aqui Aí o drop tune Ele vai Ele está antes de tudo Tá Está começando ali Mas Ele utiliza Para baixar as afinações Básico né Sem ficar necessitando Trocar de guitarra Então beleza E se ele precisar De um boost Na distorção O pedal De high gain Do Inguerter Já possui um Com ressalto de médios Além também De volume independente Isso é bom Lá no final da cadeia Lá no final Tem um pedal Tem um BRTec Lá Que é um boost Ele não falou Que usa aqui E tem o Crybaby Que ele deve usar Quando levar Carregar Quando precisa Só Então É isso Edgar Ó Aprovado Valeu pra caramba Olha só rapaz Não teve nenhum Oxipeiro Nenhum rico Nesse Nesse react Porém Entretanto Todavia Contudo Teve muito Xing Ling Porque a China Vai dominar o mundo Já está dominando O mundo dos pedais Então é isso aí galera Se você gostou do vídeo Curta Comenta Compartilha Ativa A sinetinha Pra poder Receber notificação Se inscreva no canal Obviamente E Quer ver o seu Pedalboard aparecer Manda nesse e-mail Que tá aparecendo aqui Que vai ser bacana Fazer o react Do seu pedalboard Falou Valeu Obrigado todo mundo Até mais Tchau